Rapaziada, teve outro grande jogador. Nossa, ele chegou. Meu Deus, para tudo. Esquece, acabou. Acabou o vídeo, acabou. Mentira, não pode ir embora, não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Deixa o like. Rapaziada, eu tava pensando em outra coisa e o homem aparece. Inacreditável. Quem tá assistindo os vídeos aqui do canal sabe que eu tô todo dia atrás Ronaldinho Gaúcho. Mano, absurdo. O Ronaldinho Icontote chegou. 5 estrelas de fintas, 4 de perna ruim, dedicação no ataque alta e na defesa abaixo. Ok, ok. Dá pra jogar de meio campo ofensivo, meio campo esquerdo e ponta esquerda. Os atributos dele, mano. Aí, ó, 94 de ritmo, finalização 91, passo 92, 97 de condução, físico 83. Só na defesa que ele é fraco, né? Porque não era defensivo, 38. Rapaz, eu tô muito feliz. Já deixa o like e me segue no Instagram também pra gente bater 200k lá, gente. Chegou o bruxo, cara. Nossa senhora. E pior, né? Essa tática aqui não tem ponto esquerdo, mas não tem problema. A gente vai botar ele de meio campo ofensivo. O que eu ia falar pra vocês é que saiu o 12º jogo... Não. Pera, não vou conseguir falar hoje. O Ronaldo, o fenômeno Ronaldinho, é isso? Será que a gente vai ter um dos drafts mais épicos no FIFA 2023 no canal? Pronto. Voltamos a real aqui, né? Que já foi bem, bem mais ou menos. Eu não sei nem quem eu escolho aqui. Paiê, vai. Como eu ia falando, saiu o 12º jogador aí dos Totti, né? E o jogador que ganhou, eu não sei se vocês viram, foi o Haaland. Então o Haaland também tem uma cartinha Totti. E vamos tentar caçar também. Mais uma que entra na nossa lista de caça, né? A gente já conseguiu o Ronaldinho Gaúcho, agora saiu. O Messi ainda tá lá, o Neymar Centurion tá lá ainda. E agora temos o Haaland, que eu quero muito jogar. Só que assim, depois do Ronaldo e do Ronaldinho Gaúcho, olha o nosso meio campo, mano. Sensacional, né? Só que não. Horroroso. Horroroso. Vamos lá, volante. Eita, vamos de Fabinho, vai. Já temos três brasileiros aqui. Eu já tenho o Ronaldinho do Totti, mano. Eu já tô feliz. Aqui, Gandolfi, acho que é o nome, hein? Tem até o Witzel, que também é interessante, mas vamos de Gandolfi. É uma cartinha bem interessante também, né? Se a gente olhar, ele tem tudo acima de 80, cara. De ritmo a físico. Então, assim, é uma carta bem interessante dele. Zagueiro. Primeiro zagueirão. Hum, poderia vir o Marquinhos, né? Já que não veio... Cara, tá vindo muito francês também, né? Agora que me liguei. Cheio de francês, pô. Araújo é bola. Temos aqui... Delete, né? 88. Uma cartinha bem alta pra ele, na minha opinião. Mas... Ele é um bom zagueiro até. Até. Ele é bom zagueiro, vai. Sidney, será? Acho que não, né? Vamos de Invertor, hein? Poderia vir o Roberto Carlos, hein? Que apareceu esses dias também, se eu não me engano. Não veio o Roberto Carlos, mas veio o Hernandes. Que apareceu o Totti também aqui no canal. E destruiu o Messi que a gente enfrentou. Foi lindo, foi lindo mesmo. Lateral e direito. Caramba, velho. A Mavi. Já tá cheio de francês mesmo. Mais um. E agora no gol. A gente vai fechar o time titular. Caramba, o goleiro aqui foi fraco, hein? Então é o seguinte. A gente conseguiu o Ronaldinho Gaúcho. Mas se a gente olhar, o geral do time tá bem abaixo. Tá um time bem fraco. A gente tem aqui jogadores, vamos dizer assim, fora do comum. Ronaldinho e Ronaldo. Temos jogadores muito bons. Eu acho que, na verdade, só muito bom mesmo o Hernandes. E aí temos jogadores bons. Esses três aqui, na minha opinião, tá? Assim, eu tô falando em relação à cartinha. E não a jogador na vida real, tá? Só pra vocês entenderem. Ah, tem o Fabinho também que eu considero bom com essa cartinha dele. Vamos torcer aqui pro banco ajudar a gente. Então precisa... Isso, Donniei. É isso que o Brasil quer. Vander Saar tem o Icon Tote dele, né? Mas, cara, eu acho que vou pegar o Peter Cech, tá? Ou o Vander Saar. Bom, vou confiar no Peter Cech hoje, vai. Vamos de Peter Cech. Eu acho que não lembro de ter escolhido ele antes. Precisa melhorar meus laterais. Não, minha zaga. Eu preciso de um zagueiro. Eu preciso de um zagueiro aqui, bom, pra ajudar ali. Vamos ver se a gente consegue. Isso. Nossa, foi bom, cara. Foi bom. Tem até um lateral esquerdo interessante, hein? Já tem... Veio dois laterais esquerdas, na verdade. Aí o Varane. Mais um francês pra turma. Cheio de francês. E eu tô curtindo demais. Precisava de dois meio-campos ofensivos e a gente tá feito. Uh! Aí o Oran já veio. Então, pera. O Matheus Pereira vai embora. Caramba, tá dando certo isso aqui, gente. Tô empolgado. Tô empolgado. Tá dando certo. É, vou pegar o Costite. Poderia vir mais um Totezinho pra gente, né? Seria algo incrível. Já temos o Ronaldinho Gaúcho. Mais um Tote. Seria muito lindo. E aqui? Vamos pegar o Diaby. Qualquer coisa a gente usa ele no lugar desse japonês aqui, ó. Tá? Dá pra fazer isso também. Seguimos firmes e fortes atrás de mais jogadores. Eusébio. Bom jogador. Cara, poderia vir muito meio-campo ofensivo apelão. Trás, traz um meio-campo... Nossa, mano. Tá vindo uns caras bons, véi. Mas eu queria um meio-campo ofensivo diferenciado, tá ligado? Ixi! Que isso, papai? Que isso, Donnie? É desfregar a mãozinha, pô. Gullit, esquece. Pai do céu, que time, amigos. Que time, hein? Na moral mesmo. Ainda tem mais jogador... Aquele momento onde eu tenho tanto jogador bom que eu não sei nem onde botar... Olha a sequência de SA. Rapaz do céu, mano. E vamos fechar com o Colibali, que é bola também. Interessantíssimo aqui, velho. Interessantíssimo mesmo. Daria até pra tirar o... O nosso amigo aqui, o Delete. Mas o Delete é brabo, né? Tem 90 de físico. Tem mais físico. Mesma coisa de defesa e perde no hit. Ó, é dispensar, hein? É dispensar deixar o Colibali. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai começar com o Gullit aqui. O Gullit entra aqui. Eu vou começar com o Paiê. Mas aí eu vou botar o Ronaldinho Gaúcho assim e começar a partida. E o Benzema... Mano, o nosso banco vai ficar muito apelão, na moral mesmo. O nosso banco vai ficar apelão demais. Mas não tem o que fazer. É muita gente boa pra pouca vaga no time titular. Infelizmente. Caraca, 90 de classificação, gente. Que isso, velho. 90 de classificação. Olha que time, mano. Vou até montar mais draft que tá... Tá lindo, hein? Um bom momento pra gente montar draft aí pra vocês, gente. Pode entrar no FIFA e tentar aí. Porque ou eu tive muita sorte ou realmente tá bom, cara. No geral, o time tá bom, tá? Poderia ter vindo um volante aqui mais apelão? Poderia, mas tá show. Nenhum treinador me deu entrosamento. Então vamos pegar aqui o Vicente Moreno. E... Resumão. Benzemaio, Oran. Peter Cech. Tem o Ronaldo. Tem o Ronaldinho. Tem o Eusebio. Tem o Nkunku. 10 jogadores franceses. 5 Icons. 115. 90 de classificação. E vamos pro jogo. Vamos ver o time dele? Também tá com o Ronaldinho... Uh! O cara tá com o Ronaldinho Gaúcho e Messi. Olha esse trio de ataque com o Mbappé também ali na frente. É, gente. Vai ser tenso o negócio, hein? Já vou até botar o Ronaldinho Gaúcho que eu vou precisar. Não tem pra onde escapar, não, cara. Vai lá, Ronaldinho. Vou botar na ponta esquerda aqui. Meio campo ofensivo esquerdo. A bola rolando, hein? Pô, se o cara for bom mesmo, a gente tá lascado. Porque ele tá com um time muito forte também. Segue conduzindo no ataque. Ó, o Ronaldinho Gaúcho já lá na ponta. Ganhou. Que isso, mano. Ninguém roubou dele, cara. O lateral não conseguiu chegar. Militão vai jogar com Laporte no miúdo da zaga. Bola no meio. Girou bonito. Aí, sobrou pra Mbappé. Deu nem tempo. Dois ataques em três minutos. Calma, calma. Eu tô aquecendo ainda, gente. O pior é que ele chutou aquela bola ali e foi... Sobrou pra ele, né? Isso que é triste, mano. Ele bateu em cima de um zagueiro. A bola sobrou pra ele. Eu odeio quando isso acontece. Ô, Ronaldinho. Ah, não. Não pode perder pro Vasquez, não, pô. Ó, Ronaldinho. Toma, então. Toma, então. Não foi do Ronaldinho, mas foi do Fenômeno. Ai, caramba. Toma. Olha, mano. Outra coisa estranha que aconteceu é que eu mandei chutar com o Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei se vocês notaram a demora que ele fez o movimento do corpo. Ele foi se posicionando e parecia que tava em câmera lenta. O goleiro dele saiu, abafou, mas o Ronaldinho não tava atento. É o Messi, pô. Não deixa bater, não. Nossa, minha zaga tá horrível, gente. Caramba, velho. Dez minutos. O cara tá massacrando aqui, velho. O cara não salvasse. Era o segundo gol dele hoje. Messi. Novo Messi. É pra desenquadar a tensão. Cara, não teve uma que meia zaga conseguiu bloquear o chute dele. Impressionante. Todas a bola foi no goleiro. E olha que tava cara a cara. Não dá pra finalizar assim em cima do goleiro de tão perto. Ai, a hora. Nossa senhora. O que que foi isso, mano? Meu Deus do céu. Deu jogada. Vai, vai, vai. Quase que deu, mano. Nossa senhora começou a desenrolar um futebol bom agora. Oxi, que saída boa do goleiro, mano. Ó o Ronaldinho. Fenômeno. Ai, caramba. Quase, gente. Ó o Ronaldinho. Já destruindo aqui. Ai, quase, mano. Ronaldinho Gaúcho humilhou ali. Ó o Messi. Aí o Messi é... Mano. Pode deixar não. Boa. Peter Cech. Aqui, ó o Ronaldinho. Ronaldinho. Ai, tentei de primeiro. Ele pegou mal pra caramba na bola. Tá bom pro intervalo. O time tá bom, cara. O time tá jogando bem. Tô curtindo. Dá até medo de mexer no time. Mas vou mexer, rapaziada. Vou fazer uma loucura. Vamos botar Benzema. Benzema vem pro jogo. Eu recuei o Gullit. Que tava jogando bem. Ó o Ronaldo. Que defesa, mano. A gente tem Benzema. E a gente tem o Gullitão, hein. Dois grandes cabeceadores. A bola foi no Ronaldo Fenômeno. Que droga. Rapaz do céu, Mbappé. Foi nada. Foi nada, Mbappé. Tá que medo essa bola aí, velho. E aí, agora eu vou tomar. Perdeu. Nossa senhora. Descantei. Bolão. O Messi não pegou. Pegou. Olha o meu goleiro. Não. Que isso, mano. Bora, Fabinho. Tá jogando muito também, mano. Olha o Benzema já tocando bem. Ronaldinho. Nó. Meu pai amado. Esquece. Olha o que o Ronaldinho Gaúcho fez. Mano. Bola pro Benzema. Mais um dele. Mais um dele. Pegou o goleiro. Bora, Ronaldinho. Acerta aí pra gente. Ah, primeiro pau. Bateu mal. Ronaldo Fenômeno. Cruzou do outro lado. Ih. Olha o presentão pro Ronaldinho. Olha o presentão pro Ronaldinho. Que isso, mano. Que isso. Mais um dele. Ó. Que presente, amigo, hein. Olha o outro lado, ó. Varane quase. Tava impedido, acho. Ai, ai, ai. Meu goleiro demorou pra sair. Nossa, ainda deu bom. Voltou pra ele. Caramba, mano. Derrou. Eita. 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 Boa. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. O Ronaldo Fenômeno também brincando, né. Ó o Ronaldo Fenômeno também brincando. Ai, errei o drible, mano. E agora ferrou. 4 a 2. Tem que cuidar, mano. Porque ele tem um ataque muito bom. Ele tá vindo forte. Tem que cuidar. E o FIFA é traiçoeiro, né. Ó, o FIFA é traiçoeiro, tá vendo? Fechou dois ali. O robô faça a bola. Pra ele marcar mais um gol. Agora, agora, agora. Isso. Isso. Ah, não. Errou o passe. Ó, de novo. Minha zaga saiu sozinha, mano. Eita, errou. Sorte. O Benzema entrou jogando muito. Ai. Mais um presentão, mano. Mais um presentão. O Ronaldinho é tão bom que... Ele só chega ali e faz o gol. Não precisa nem fazer muita coisa, não. Os zagueiros tremem na frente dele. Ronaldinho, o Icon Totti. Olha lá. Olha isso, mano. O cara deve estar socando a parede agora. Boa jogada. Ai. Pênalti. Pênalti. É, meu filho. Não tem jeito. Foi seco. Ih. Pistolou, 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 gente. Não teve jeito. Não teve jeito. Mano. Não teve jeito. O Ronaldinho Gaúcho fez três gols, tá? Ó. Foi o que teve nota mais alta aqui, tá? Foi dois gols ali bem, bem bugadinho, né? Mas ele é bom, cara. Deu pra testar e o nosso time ficou incrível. O time adversário também tava bem chatinho. Mas deu certo. E é isso, rapaziada. Conseguimos um jogador da nossa lista, o Ronaldinho Gaúcho. Agora temos que caçar Messi, Neymar e outros. Tamo junto e até mais.